Que o Senhor lhe conceda um dia de paz e alegria. Lembranças que dão esperança. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O profeta Jeremias foi testemunho ocular da destruição de Jerusalém. Viu a cidade cercada e saqueada de suas riquezas pelos inimigos. Ele viu o suntuoso templo de Jerusalém queimado e o povo morto pelo fio da espada. Houve pranto, dor, gemidos e lamentos. Os idosos eram pisados pelas botas dos soldados caldeus. E as crianças eram arrastadas pelas ruas como lama. As jovens eram forçadas, violentadas. E as mães choravam por seus filhos. O quadro era de total desolação. O profeta Jeremias chorou amargamente vendo tudo isso. Chegou, porém, um momento em que ele resolveu estancar no seu peito a dor. Deixou de alimentar sua mente de desgraças e mortes e buscou nos arquivos de sua memória aquilo que poderia lhe dar esperança. Jeremias tomou a decisão de recomeçar. A grande lição que aprendemos é Aqueles que alimentam a alma apenas com lembranças amargas, adoecem. Aqueles que não se libertam do passado e não colocam o pé na estrada do recomeço, acabam sendo vencidos pela mágoa. Como Jeremias, é importante tomarmos uma decisão. Trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Então Jeremias diz A bondade do Senhor é razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Faça você também o mesmo. Traga à sua memória as maravilhas de Deus, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, as suas promessas, os seus livramentos, as suas bênçãos. Encha a sua mente de louvor, de gratidão e você vai também experimentar a mesma esperança de Jeremias. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a não trazer à nossa memória as coisas ruins, negativas, que nos fazem sofrer. Que possamos lembrar das tuas misericórdias, da tua fidelidade, do teu insondável amor por nós. Pai, abençoa todos nossos queridos ouvintes, que este dia seja de muita alegria, muita paz, que o Senhor esteja suprindo cada necessidade dos teus filhos e filhas. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe. Amém.